Senhor Presidente, eu ainda estou à força de espera para podermos fazer o debate que todos os angolanos abram. Após 46 anos de poder, o povo angolano está desejoso de ouvir e assistir a um verdadeiro debate. Por que é que nos está deixando nesta espera? Por que nos divide? Por que tem medo dos resultados das eleições? Não tenha medo. Venha, agarro. Você não pode trazer mudanças? E é por isso que foge aos debates? Porque o que é bom para Angola é mau para si? Ou o que é bom para si é mau para Angola? E se isto não for verdade, vamos vê-lo negar? Ou toca o telefone? Ou pensei que era o senhor Presidente a aceitar o debate? Ou devo dizer, ex-presidente? É isto que o povo angolano estava à espera, do senhor responder afirmativamente e aceitar um debate democrático. Mas como não quer, votem UNITA, votem 3, agora e agora.